Música Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Com alegria Ei, tem o solzão que apareceu, ó O casal ali gosta de pescar o casal Eles vêm cedo pra pescar Que bacana, né? É o Bem-te-vi 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 É mais um bonito, né, rapaz Gente, dá até dó deixar um lugar desse, viu Pelo amor de Deus Lindo demais, pessoal, ó Eita, agora deu uma chuva E o solzinho já tá brilhando Que coisa linda, né, rapaz Que maravilha, hein Olha lá, o farol de Itapuã Olha lá, pessoal Praia de Itapuã Farol de Itapuã Que coisa linda, rapaz É, tá vendo o solzão Olha o solzão Olha o solzão Olha o solzão Eu vou lá E vou caminhando aqui lá no farol de Itapuã Fazendo minha caminhada pela manhã Fale bom dia Olha que sol maravilhoso Bom dia, sol Bom dia, Nordeste Bom dia, Salvador Praia de Itapuã e Salvador Vamos caminhar? Estou chegando pelo presente, olha Bora caminhar, senhor Olha que sol lindo Estou caminhando, dona Angélica Aí, pessoal Muito, muito lindo aqui, né O solzão quer aparecer Olha lá Agora são oito horas da manhã Olha que lindo, né Estamos em Salvador Na Bahia Na Bahia Olha que bacana Oi Vou estar bravo Bom dia, bom dia Olha que maçã lindo Estamos na Bahia Salvador Capitão da Bahia, gente Olha o solzão Quase agora Acordamos, gente Era umas Cinco e seis horas, né Deu uma chuva E tava uma chuva A chuva ainda Eu falei Ih, seu velho Hoje não vai ter como gravar, não E olha, gente Tá vendo São agora o quê? Umas nove Nem nisso Oito e meia Oito e quinze Oito e quinze da manhã E olha o solzão Aqui em Salvador, gente Na praia de Itapuã Paral de Itapuã Se despedindo de Salvador Já estamos indo pra casa Aí vamos pegar só a BR Não vai ter mais um litoral, né Agora só estrada, só estrada E estamos nos despedindo de Salvador Foi bom, foi maravilhoso Graças a Deus Muito bom mesmo Praias lindas em Salvador Retornando para casa agora E se despedindo desse mar lindo Maravilhoso Gente, é isso daí Pessoal, olha que bacana Lá está o farol de Itapuã Ó Essas praias aqui É maravilhosa, pessoal Olha 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 o sol Oito e quinze da manhã Meu Deus Ó Rapaz Hoje é dia dez Cara Aqui é verão o ano inteiro developmental Survey E aí de transport AfD Boa secure Olá Boa 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.